Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora para mais uma semana de pregão segunda-feira. Bom dia para você que está assistindo aí. Já deixa o like, se inscreve e compartilha. Me segue nas redes sociais, Instagram principalmente, Amor ao dinheiro oficial. E entre lá no Telegram que está sensacional também. A melhor galera do Telegram possível. Então bora aqui dar uma olhada no mercado e lá vem Peter falar de Banco Central e Selic de novo. Por que ele fala tanto disso? Simples meu querido, porque isso aqui envolve você 100%, tá bom? Selic ali com o mercado financeiro tem tudo a ver, é a taxa básica de juros, tá? Então preste atenção, risco de Banco Central retirar estímulos ainda em 2021 entra no radar. Lembra que há poucos dias ou duas semanas a gente comentou que o Banco Central já não estava mais com tanta pressa de estimular a Selic novamente, estava a fim de deixar a Selic quietinha? Parece que isso mudou, tá? E afinal, a medida atenuaria efeitos nocivos do câmbio e inflação pressionados à economia. Preste atenção, elevado grau de incerteza fiscal que se traduz em desvalorização cambial e deterioração da expectativa de inflação coloca na mesa a possibilidade de o Banco Central ter que ser ainda mais duro na condução da política monetária e remover. Agora, esse ano, 2021, todos os estímulos à economia apontam analistas ouvidos pelo valor, como a gente já trouxe algumas dessas matérias, tá? Por exemplo, a do Volpon. Esse quadro mais extremo significaria levar a taxa Selic para um nível acima de 6%, galera, até o fim do ano, tá? Risco que cresce a despeito de um cenário mais negativo para atividade econômica com o agravamento da pandemia no país. E olha lá, a total remoção de estímulos levaria o juro básico, nível conhecido como de equilíbrio ou neutro, consistente com atividade em pleno potencial e inflação estável no médio prazo. Para o Banco Central, a taxa real, descontada a inflação, é claro, de equilíbrio, era 3% ao ano em dezembro, segundo o relatório trimestral de inflação. Economistas estimam que hoje esse juro equivaleria a uma taxa Selic nominal de 6% a 7%, bem altinha, tá? Então, esse ainda não é o cenário base do mercado, tá? Na última pesquisa ali do Focus, a medida das projeções para o fim do ano da Selic que é 4%, 3%, etc, tá? Mas, enfim, tome cuidado com a Selic, tá, galera? Não vou ler a matéria inteira, ela é bem longa, vou deixá-la aqui na descrição. Se eu achar que vale a pena aí, até faço um novo vídeo sobre isso. Mas fique de olho na taxa Selic e nos estímulos ou não estímulos do Banco Central, porque isso influencia diretamente no seu mini índice, no seu mini dólar ou nas suas ações, tá? Fique sabendo disso. Então, atenção, fora o resto do mundo, né? O consumo do consumidor final também influencia, galera, pelo amor de Deus, hein? Preste atenção agora. A Rússia faz campanha para minar confiança na vacina da Pfizer, diz WSJ, inteligência russa. Usa sites que espalham desinformação, afirmam autoridades americanas. Praticamente, uma guerra fria novamente, tá? Olha lá a briga por causa de vacinas. Então, as agências ali de inteligência da Rússia montaram uma campanha para minar a confiança das pessoas nas vacinas contra a Covid, fabricadas pela Pfizer e outras farmacêuticas. Essas agências usariam sites que, nos últimos meses, questionaram o desenvolvimento e a segurança dos imunizantes, informa The Wall Street Journal, nesse domingo, citando autoridades americanas. Um funcionário do Centro de Engajamento Global do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que monitora os esforços de desinformação pelo mundo, identificou quatro sites que, segundo ele, serviram como frentes para a inteligência russa, tá bom? Então, olha lá, fica de olho, hein? É problema entre Rússia e Estados Unidos novamente. Vamos ficar de olho nisso. Pode ser que movimente alguma coisinha ou outra aí nos próximos semanas e meses, nunca se sabe. Trouxe mais pela curiosidade e também pela desinformação propagada por uma Rússia da vida, que é um país gigante, né? Olha lá, eu trouxe isso daqui na abertura da semana ontem, na live, mas como eu cortei a live, acho que ficou fora esse pedaço. Resolvi trazer de novo. Preste atenção nessa matéria, hein? Olha lá. Saída líquida de capital estrangeiro da Bolsa soma quase 1,5 bi em março. Aí você lê isso daqui, parece o fim da picada, parece o fim do mundo, tá? Movimento considerar compras e vendas, blá, blá, blá. Só que preste atenção na data 5 de março e preste atenção na data que eles estão se referindo para a saída, tá? 2 de março. Ou seja, eles pegam e lançam uma matéria numa sexta-feira, 9h19 da noite, galera. Falando sobre saída de capital, sendo que isso daqui é sobre o dia 2 de março, terça-feira. Então, capaz que já tenha até positivado e agora nós tenhamos aí entrada de capital, tá bom? Não temos esse dado, não trouxe. Mas, enfim, uma matéria totalmente irresponsável comentando sobre saída de capital numa sexta-noite com o pregão já fechado, sobre uma terça-feira, né? Ou seja, passaram 3 dias aí de recuperação, eu mostro para vocês, olha lá. 3 dias de recuperação que eles desconsideraram, tá? Então, achei bem irresponsável essa matéria aqui pelo valor econômico e é por isso que eu trouxe para abrir o seu olho, tá? Sempre leia os mínimos detalhes, ele tente entender a matéria para não cair apenas em chamadas e fake news. É uma possível fake news, né? Entre aspas, porque talvez nem tenha sido o intuito do Lucas Hirata, que é o cara que escreveu a matéria, tá? CVM se reúne com o Tunnel Pribon para apurar caso de Insider com Petrobras. Mas, antes de concluir se houve infração e instaurar uma acusação, o regulador vai analisar as informações e ouvir as partes envolvidas, tá? Então, a CVM está agindo aí para ver aquele papo do Insider lá que lucrou 18 milhões ante um aporte de 160 mil, etc, tá bom? Então, vamos ficar de olho nisso, a gente vai acompanhando, né? E a CVM está no pé também. A Valor Apurou, que participam da conversa hoje com representantes da Superintendência de Relações com o Mercado Intermediário, o SMI, da Autarquia, os diretores da Tulet Pribon, Pedro José de Mesquita Fernandes e Eduardo Nogueira, da Rocha Azevedo. Esse último é filho de Eduardo Rocha Azevedo, figura tradicional do mercado de capitais brasileiro, que foi presidente da Bovespa e fundador da BMF. Ele era dono da corretora Convenção, vendida ao grupo britânico em 2009, tá? Então, de olho nisso, né? Alguém faz besteira e sobra para os diretores da Tulet, tá bom? Diretores aí, os donos. E preste atenção aí, você, meu querido, que gosta de investir em dólar, quer investir lá fora, etc e tal, preste atenção, hein? PicPay vai abrir capital na Nasdaq no primeiro semestre de jornal. E para quem gosta de PicPay, uma baita oportunidade aí, IPO, para quem gosta de IPO, para quem gosta de dólar e para quem gosta de PicPay, isso daqui é uma delícia, tá? Então, mas, tome muito cuidado, tá bom? Fique de olho que eu vou deixar esse link na descrição para vocês lerem na íntegra, tá? Mas a abertura de capital deve ocorrer em um momento de expansão acelerada da companhia, que triplicou a sua base de clientes no último ano e chegou a 50 bi em transações financeiras, tá bom? E aí, lógico, não temos ainda os aluguéis, olha lá, dia 4 do 3, mas o que nós temos, a gente deixa os aluguéis para um próximo vídeo aqui, se saírem um pouquinho mais rápido hoje, eles têm saído bem devagar, é o mini índice. Já comentei na abertura semanal, sei que não é todo mundo que acompanha, então a gente deve falar novamente, tá? E vou até dar uma atenção especial aqui para um gap que eu nem tinha olhado direito, tá? Mas como comentaram, resolvi falar. Fechamento do dia 19 do 2, 118.220, muito próximo ali. Deixa eu abrir o meu point of fix, que às vezes eu esqueço de abrir, né? Mas agora está aqui na tela. É um ponto que a gente nem dá muita atenção, então, ó, 118.271, ele fechou no 118.220, tá? Então, você pode perceber que ele fechou ali nesse suporte resistência. E agora nós temos um ativo que já tentou buscar aqui o 117.408, ele dá uma freada porque nós temos uma região de briga aqui, ó, que foi a região de briga aqui também, sem novidades até aqui, tá? Mas o ativo, ele deixa alguns candles de reversão de tendência de queda e rompe uma LTB. Então, a expectativa para essa semana, galera, é muito boa para o mercado brasileiro, tá? Se ele continuar aqui, essa tendência de alta, é claro que hoje, segunda-feira, depois de dois candles, ou melhor, vamos dizer quatro candles, tá? Porque até esse negativo dá para considerar positivo, tamanha a força compradora que ele teve no final, tá? Então, nós temos ali quatro candles que indicam positividade no mercado. Então, seria natural hoje uma possível correção aqui no nosso mini índice para depois ver esse ativo dando uma decolada, tá? Então, não entrei em pânico caso aconteça uma correção hoje, é normal e é natural. Agora, que o mercado está apontando para o alto e avante, dá para perceber, tá bom? Olha lá que bonitinho. Nós ainda temos uma tendência de queda, é claro, mas nós temos uma LTB palpando esse movimento e um rompimento bem interessante de LTB, que inclusive rompendo esse último topo aqui, ou seja, exatamente aqui na região do 117.408, junto com o 118.270, que é uma região muito próxima uma da outra, mostra um rompimento de tendência, ou seja, se romper essa parte, com certeza a gente já imagina nosso IBOV aí voltando às máximas de janeiro e fevereiro, tá? E aí, máximas de janeiro, 126 mil, a coisa fica bem bonita, obviamente o IBOV, apesar de cada ação ser uma ação diferente e ter seu case independente, o IBOV ajuda e move também alguns ativos, é claro, tá? Então, beleza, galera, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, amorodeirooficial, entra no Telegram, e mais tarde com os aluguéis a gente faz análise dos ativos com os dados atualizados, beleza? E eu vejo vocês nos próximos vídeos.